Oi galera, como é que vocês estão? Meu nome é Sérgio Alonso Júlio, sou do Clube da Dança de Passo Pro do Rio Grande do Sul e eu estou muito feliz de estar com vocês hoje, juntamente com o Sesc no projeto Arte Sesc em Casa com Você. Hoje eu vou estar aqui ministrando uma oficina então para vocês de samba, mais específico, samba no pé. E a gente sabe que o samba é conhecido no Brasil inteiro. Samba no pé significa liberdade de descontração. Então a minha primeira pergunta que eu faço para vocês é, para o pessoal que está em casa, vocês já dançaram samba? Sabe dançar samba? Se a resposta for sim, ótimo. Venha comigo e vamos aprimorar essa técnica aí. Se a resposta for não, melhor. Por quê? Porque aí você pode vir aprender com a gente, se divertir muito com a nossa aula. Para participar da aula dessa oficina, nós precisamos de três coisas. A primeira delas e mais importante, que é o quê? Força de vontade. Segundo, a gente precisa de uma roupa confortável, uma roupa que a gente se sinta bem. E terceiro, espaço. Então, para a gente fazer o espaço que a gente precisa, o que a gente precisa fazer em casa? Arraste o sofá aí e vem comigo. Combinado? Vamos colocar uma musiquinha então de início para a gente aquecer um pouquinho e se soltar já na batida dos tantãs do samba? Então, vamos lá para o nosso aquecimento para a gente começar, hein? Bora aí comigo. Ó, para começar, a gente só vai balançar um pouquinho, ó. Balança. Isso, balança. Agora, vamos acrescentar o bracinho, ó. Acrescenta o bracinho. Isso! Agora, o ombro, ó. Puxa a boca. Puxa a boca. Troca o outro ombro, ó. Troca o ombro. Isso, ó. Troca a boca. Aí. Agora, ó. A pessoa vai balançar a frente e a trás, ó. Esquerda lá na frente. Direita, a trás. Só no esquentão, ó. Traz. Frente. Entrava. Esquerda lá na frente. Direita, a trás. Esquerda lá na frente. Direita, a trás. Quando a gente for para a frente, agora a gente vai fazer isso, ó. Atraso. Nada. Atraso. Nada. Quando a esquerda for para a frente, nada. Beleza. Agora, ó. Atrás. Água. Da frente tem a palma. Da frente, a água. Da frente, a palma. Da frente, a água. Da frente. Beleza. Ó, botão do lado, ó. Agora, a gente vai fazer com a palma do dedo. Água. Água. Abre a frente. Solta o braço. Solta o braço. Solta o braço. Agora, ó. Puxa os dois outros juntos, ó. Puxa os dois outros juntos. Aê. Vamos inverter o lado, ó. Inverte o braço. E. E. Pede o lado. Inverte. Inverte. Beleza. Aproveite, ó. Puxa um pouquinho a louca lá, hein. Puxa o dedo agora, ó. Com a esquerda, vai puxar a barra. Beleza. Ótimo. Solta o dedo, ó. Agora, nós só vamos fazer o movimento de braço. Alguns outros. Girando. E o passo pisando, ó. Pisa, 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 pisa. Aê. Aê. Esse braço agora, ó. Puxa lá atrás, ó. Entrelaça os dedos, ó. Entrelaça os dedos. Entrelaça. Vai capuzando, ó. Pisa. Aê. Isso. Beleza. Lembra que antes a gente foi para a esquerda ou para a frente? Agora a gente troca a direita. Direita ou para a frente. Esquerda, atrás. Direita. Agora o que nós vamos fazer, ó. Toda vez que o nosso corpo está a frente, atrás nada. Atrás nada. Atrás nada. Agora, ó. Sobe o braço. Sobe o braço. Sobe o braço. Aê. Só para a gente aquecer um pouquinho e se soltar e entrar no ritmo do samba. Bom, iniciamos então com a nossa marcação do passo básico. O que é importante a gente falar sobre o passo básico? A base do samba de garfieira acontece sempre relacionado a uma transferência de peso. O que significa isso? Basicamente a gente faz isso, ó. A gente passa o peso para a direita e passa o peso para a esquerda. Passa o peso para a direita e passa o peso para a esquerda. Então nós ficamos fazendo isso, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Faz isso comigo, ó. Transfere, 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 transfere e transfere. A base do samba no pé é sempre essa transferência que acontece. Perfeito. Já entendemos a transferência. Agora a gente vai entender o tempo do samba. O tempo do samba, ele sempre acontece de um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então nós vamos fazer isso, ó. Bom, vamos entender esse um, dois, três. Nós vamos começar com a perna direita e nós vamos fazer isso, ó. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. E três. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois, três. Mais uma vez. Um, três. E um, dois, três. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Bom, já entendemos sobre a transferência. Já entendemos sobre o tempo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um aspecto muito importante que está direcionado aos joelhos. Então a nossa marcação, a gente sempre fica transferindo os joelhos e fazendo isso, ó. Começando com a perna direita. Um, dois, três. E um, dois, três. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita. Vou fazer do lado, a mesma argumentação. Um, dois, três. E um, dois, três. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. E um, dois, três. E um, dois, três. Transferência de peso, tempo. E um aspecto importante que são os joelhos. Até aqui, como é que está? Disdominado? Sim ou não? Se a resposta for sim, continuamos. E se a resposta for não, fica tranquilo que a gente já organiza e volta tudo para você. Bom, passo básico do samba. Então a gente já sabe que estamos em três tempos. Então para começar, o que nós vamos fazer? Junta os pés lá. E nós vamos iniciar o movimento com a perna direita. Então o nosso primeiro passo, o primeiro passo vai ser pisar a perna direita atrás. Então vamos fazer isso, ó. Um. A perna esquerda, nós vamos pisar um pouquinho para frente. Dois. E a perna direita a gente pisa atrás. Três. Mais uma vez. Sete. E oito. E atrás, da frente, atrás. Mesma movimentação, nós vamos começar agora com a perna esquerda. Lembra que a direita, quando a gente pisou um, a gente pisou atrás. A mesma coisa vai acontecer com a perna esquerda. Quando a gente pisar atrás, vai ser o movimento um. Então a perna esquerda a gente vai pisar atrás, ó. Um, direita, dois e fica três. Mais uma vez, começando com a perna direita, ó. Atrás, fica e volta. Atrás, fica e volta. E um, dois e três. E um, dois e três. E um, dois e três. Esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita. Bom, a notícia boa é que você já está passando samba. Mas a notícia ruim é que ainda não está bom. Então assim, ó. Vou fazer mais uma vez. Agora eu vou mudar um pouquinho o ângulo, tá? Vamos fazer o que, ó. De costas, para a gente organizar isso. Então, ó. Lembra? Nós iniciamos com as pernas fechadas. E nós vamos iniciar com a perna direita atrás. Vamos juntos, ó. Sete e oito. E direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita. E atrás, fica e volta. Atrás, avança e volta. Atrás, avança e volta. Atrás, avança e volta. E um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois e três. Vamos experimentar essa movimentação, então, na música. Para a gente ver como é que fica. Sim ou não? Bora, então, ó. Na música, primeiro eu vou fazer a referência de frente. E depois eu viro, então, para a gente fazer de costas e entender um pouquinho melhor. Bora lá. Lembrando, começamos com a perna direita. Vamos lá? Na música, então. Vamos lá. Perna direita. Vamos dar sete e oito para a gente começar. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Um, dois, três. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita. E um, dois e três. E um, dois e três. Atrás, avança e volta. Atrás, avança e volta. Vamos acelerar um pouquinho devagarinho? Estão preparados? Vamos lá? E um, dois e três. 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 E um, dois e três. Um. Vamos acelerar um pouquinho mais. Então, acelera. Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. Vamos acelerar um pouquinho mais. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Beleza? Vamos fazer de frente para lá? Jumando, isso é não para a carreira direito, tá? Cinco, seis, sete, primeiro eu, tá? Sete, e dois, um, dois, três, 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 um Segurando Movimentação do passo básico Como é que foi? Beleza Bom, a gente já entendeu a ideia do passo básico Já entendemos o que acontece com a transferência de peso Entendemos a movimentação dos joelhos E agora a gente vai entender um pouquinho Então O que a gente faz com as mãos Durante a nossa dança do samba do pé Então, ó É super simples, tá? O nosso braço A gente sempre fica com o movimento na altura do peito Então, ó Sempre quando a gente estiver com a perna direita atrás O nosso braço vai deslocar para a esquerda Sempre quando a gente estiver com a perna esquerda atrás O nosso braço vai se movimentar para a direita Então nós vamos fazer só esse exercício aqui, ó Nós vamos deixar o braço na altura do peito E nós vamos iniciar o movimento pisando atrás com a perna direita Então, eu vou pisar um Opa! Um Juntou o pé? Vou pisar um com a esquerda Vou pisar um com a esquerda Opa! Um Então, o nosso movimento de braço Sempre acontece nessa linha Lembra do Caio Jesus, ó? Não tem nada a ver Mas o braço segue a mesma ideia A mesma linha Então, ó Primeira Primeira ideia Vamos tentar acrescentar o movimento do passo básico Com o movimento de braços Então, vamos juntos Primeiro eu vou fazer de frente Depois eu vire de costas para a gente fazer a diferença Combinado? Então, vamos juntos, ó Lembrando que a gente inicia com a perna direita Então, se eu inicio com a perna direita O braço vai para onde? Esquerda Juntos Para meninos e meninas Agora as meninas façam uma pergunta Quando eu assisto alguma das meninas dançar A gente vê que elas fazem muitas movimentações de braço Pode? Pode! Então, meninas Na hora do samba Se a gente quiser trabalhar um pouquinho E essa movimentação de braços A gente pode fazer isso Então, ó Para as meninas O que a gente pode fazer? Meninas Na movimentação de braços A gente pode alongar um pouquinho para o lado Tanto para o lado Como para cima Então, é uma coisa que a gente pode treinar Nas nossas movimentações dos passos básicos Combinado? Então, agora o que a gente pode fazer? Vamos fazer na música Acrescentando Passo básico E movimentação do braço Então, já podem Os meninos que estão comigo Podem fazer movimento básico As meninas também E as meninas que se sentirem à vontade Para fazer mais braço Pode também Combinado? Vamos na música Vamos juntos, ó Iniciamos com a perna direita Atrás E o braço para a esquerda Vou contar sete e oito Vamos acelerar um pouquinho mais Cinco Seis Sete Oito Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, acelera um pouquinho, ó Três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Beleza Como é que foi aí? Vamos fazer de costas? Juntos Vamos voltar sete e oito Iniciando com a perna direita E o braço para o lado Cinco 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 Seis Sete Leza Um, dois, três 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 Acelera um pouquinho, ó Um, dois, três 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 Beleza Como é que foi o passo básico, hein? Com movimentação de braço Tranquilo? Muito bom Então agora O que a gente vai fazer? Essa movimentação do passo básico Agora nós vamos fazer ele girando Então a nossa ideia é fazer o que? Inicialmente Nós vamos fazer quatro movimentações no lugar Iniciando com a direita Então nós vamos fazer isso, ó E um E dois E três E quatro E agora a gente vai começar a girar no sentido horário Ou seja, nós vamos girar para a direita Lembra das referências dos nossos quatro lados Então primeiro a gente vai estar de frente Segundo a gente vai estar de lado Terceiro a gente vai estar de costas Depois a gente vai estar de lado E por último a gente volta para a referência inicial Então, ó Começamos com a direita, ó Um, dois, três E vira E um Dois Três E vira E um E dois E três E vira No um E dois E três E vira No um E dois E três E quatro Sim ou não? Então, ó Fique ligado Que essa é a nossa primeira sequência, tá? Então nós vamos fazer quatro movimentações do passo básico E quatro movimentações do passo básico Girando Deslocando Em sentido horário Sim ou não? Vamos fazer a música? Bora? Então, ó Lembrando de pele que a gente começa Direita E o nosso braço vai iniciar para a esquerda Vamos juntos Vou botar sete e oito, tá? Cinco Vamos lá Vou iniciar para a direita, ó Perna Perna direita E iniciar para a esquerda Vou botar sete e oito de novo Cinco Seis Sete Oito E um Dois Três Vira quatro E um Dois Três Vira quatro E um Dois Três Vira quatro E um Dois Três E de frente Um Dois Três Vira quatro Como é que foi? Vou fazer referência aqui lá Referência de góssas para a gente ver Vou botar sete e oito de chão comigo Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Vira quatro Um Dois Três Vira quatro Um Dois Três Vira quatro Dois Três Vira quatro Dois Três Vira quatro Movimentação, hein? Como é que foi? Tranquilo? Como é que foi a movimentação do passo básico? Teoricamente é a nossa primeira e segunda sequência Primeiro é colocar Segundo é movimento girando E agora então a gente vai acrescentar um pouquinho no que a gente chama de Firulas Que a gente chama de Enfrentes O primeiro em frente que a gente vai fazer A gente chama de S Então o que é a marcação de S Então o que é a marcação de S? Nada mais é do que a gente deslocar Começando com a perna direita para trás Então nós vamos fazer isso Um Dois Três E quatro E para finalizar Avancem junto Sim ou não? Mais uma vez Iniciando com a perna direita para trás Então a direita vai para trás Transferir o peso A esquerda vai para trás Transferir o peso A direita vai para trás Transferir o peso A esquerda vai para trás Agora A direita avança E a esquerda fecha Sim ou não? De costas Uma vez que a gente fazia isso Cinco Seis Sete Começa com a direita Direita Esquerda Direita Esquerda Avance Fecha o pé Mais uma vez Cinco Seis Sete Oito Direita Esquerda Direita Esquerda Avance Fecha o pé Vamos juntar tudo isso na nossa sequência? Então como é que vai ficar? Vou iniciar no próximo básico Quatro movimentações De passo básico No lugar Sete E oito E um E dois E três E vira um E um E dois E três E vira um E um E dois E três E vira um E um E dois E três E vira um E um E dois A tensão vai começar Um Dois Três Quatro Cinco Fecha o seis E recomeça Tudo bom Sim ou não? Como é que foi aí? Vamos colocar na nossa música? Primeira, segunda e terceira sequência? Primeira sequência Passo básico no lugar Segunda sequência Passo básico Girando no sentido horário Terceira sequência S Finaliza avançando lá Sim ou não? Primeiro eu vou fazer de frente Depois eu vou de coça Na música Vamos lá Bora Juntos Deixo Cinco Seis Sete Dois Um Dois Três Viro Um Dois Três Viro Um Dois Três Virou Um Um Dois Três Virou Um Dois Três Começa Um Dois Três Quatro Arrubando Começa de novo Um Dois Três Vira Um Um Dois Três Vira Dois Um Dois Três Vira Um Dois Três Vira Um Um Dois Três Começa Um Dois Três Quatro Água Vamos fazer uma vez imposta? Vamos juntos Cinco Seis Seis Dois Um Dois Três Vira Vira Dois Três Vira Dois Um Dois Três Vira Três Um Dois Três Vira Um Dois Três Começa Um Dois Três Avançar Bom Para a gente finalizar então O que a gente vai fazer? A nossa última sequência Que nada mais é do que isso Então nós fizemos isso Um Dois Três Quatro Avança e fecha o pé Agora a gente só vai fazendo movimentação De balanço 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 E recomeça o primeiro gol Sim ou não? Então Organizamos Primeiro a gente fez a marcação do passo básico Segundo A gente fez a movimentação Girando para os dois lados Terceiro a gente fez a movimentação do S E assim que a gente encerrar a movimentação do S A gente só vai iniciar um balanço para a direita Vou fazer quatro movimentações Fechei o pé E recomeço de novo Sim ou não? Então ó Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio primeiro Nós vamos iniciar na música Fazendo o lento E o nosso desafio vai ser o que? Acelerar Para a gente treinar um pouquinho mais acelerado E aumentar o nosso ritmo Do nosso samba do pé Combinado? Primeira parte da música Nós vamos fazer Lento Para organizar a nossa sequência E a segunda A gente aumenta a velocidade E bora lá para a gente treinar Combinado? Então vamos lá Iniciamos de frente Vamos juntos Toda a nossa sequência Todas as nossas variações Vamos lá Vamos na música Iniciando com a perna direita Braço para a esquerda Vamos juntos 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vida com 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vida de 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vigou? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vira de 2 1, 2, 3 1, 2, 3 Começa a marcação do S S S Avançou Balanço Balanço Finalizou o balanço 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 5 Vamos fazer de frente 5, 6 Mesmo ainda 5, 6 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vigou? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vigou? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vigou? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Começa o S Avançou Balanço 1 Finalizou Começa Vamos fazer rápido então Para a gente finalizar e treinar? Bora! Rápido agora Acelera 5, 6 7 8 1, 2, 3 Virou 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 S, 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 S Epa! Mais uma vez 1, 2, 3 Vira 1 Vira 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 É Balanço E aí ó Já estão dançando samba Então lembra o que a gente fez? Iniciando o passo básico Entendemos que o samba é uma transferência de peso Entendemos a movimentação dos braços Trabalhamos o passo básico Trabalhamos o passo básico Girando E finalizamos com alguns efeitos Pessoal Um beijo Agradeço E quem tiver dúvidas Pode estar organizando e entendendo o vídeo novamente Combinado? Um beijo Muito obrigado E até a próxima Agradeço 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 Agradeço